Olá, meu nome é Natália Carvalho, sou graduando em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, integrante da Grupa, Grupa de Práticas em Análises do Discurso, e orientando da professora doutora Isadora Machado. E trago para vocês a apresentação do trabalho, Não há gênero anterior às expressões de gênero, os sentidos de mulher e homem em dicionários de língua portuguesa. O trabalho consiste na investigação de como a problemática interseccional circula nos dicionários de língua portuguesa, principalmente os disponíveis em meio virtual, a partir das perspectivas da análise do discurso, da história das ideias linguísticas e do pensamento feminista negro de cunho interseccional. Para isso, colocamos em questão os verbetes mulher e homem, e analisamos as relações entre raça, gênero e classe na produção e circulação de discursos nos dicionários. Uma importante compreensão para o trabalho foi a dos dicionários enquanto instrumentos linguísticos importantes na manutenção do status quo quando se trata de questões interseccionais. Um dos muitos pontos analisados foi a questão da particularização e universalização presentes nos verbetes, uma vez que, em mulher, nós encontramos uma particularização do ser humano enquanto aquele que é do sexo feminino ou do gênero feminino, como podemos ver no exemplo do Priberan. Mulher, ser humano do sexo feminino ou do gênero feminino. Enquanto em mulher ocorre esta particularização, em homem as definições demonstram universalidade, uma vez que ele é colocado a partir da apresentação de características que são inerentes à humanidade como um todo, como podemos ver na definição. Homem, mamífero da ordem dos primatas, do gênero homo, da espécie homo sapiens, de posição ereta em mãos preentes, com atividade cerebral inteligente e programado para produzir linguagem articulada, segundo Mikaelis. Outros pontos foram analisados durante o trabalho, como a questão do biologismo, da caracterização de homem e mulher segundo seus atributos físicos e biológicos, a questão do amadurecimento, a questão etária, a da posição social que ocupam e também a questão do julgamento moral, entre muitos outros. Essas são as referências bibliográficas do trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e continuem acompanhando o Congresso Virtual da UFBA 2021. Muito obrigada!